A questão que faz relação entre histologia e propriedades de moléculas importantes para o metabolismo celular. Então é importante que você, aluno, consiga fazer a junção, fazer o link entre esses dois tocos, para poder responder direitinho à questão. Então olha aqui o que ele fala. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela abaixo mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Então ele dá uma tabela, onde eu tenho um tipo de célula, então tecido nervoso, célula da vidula óssea, subconjuntiva e massa, e a porcentagem de água que tem nessas células, como nesse tecido. E aí ele vem. Durante a biópsia foi isolada uma amostra de tecido para análise em laboratório. Enquanto intacta, então inicialmente peguei a amostra, essa amostra pesava 200mg. Então está lá o peso inicial, 200mg. Após a secagem de estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80mg. Então, após a secagem, eu tive de peso 80mg. Significa que essa secagem retirou 120mg de água, tanto que sobrou isso daqui. Baseada na tabela que ele dá acima, pode-se afirmar que essa é uma amostra B. Ou seja, só a gente fazer uma relação. Então, uma razão entre a quantidade de água e o que eu tinha total inicialmente. Resolvendo isso daqui, dá 0,6, ou seja, 60% que eu tenho de água nessa amostra. O tecido que me dá 60% de água é o tecido conjuntivo, que é a nossa letra D. O tecido que eu tenho de água é o tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo. O tecido que eu tenho de água é o tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo.